Gente, bom dia! Mostrar pra vocês aqui hoje, eu quero ver se eu termino no tapete que eu comecei aqui, ó pras amigas crocheteiras que tá me vendo aí, me diz aí vai ficar bonito, não vai? depois, a hora que eu terminar ele aí no outro vídeo eu coloco pra vocês verem aqui, ó, limpio o banheiro já quarto do Joab já tá arrumado hoje eu só passei o pano aqui na sala, nos quartos e no banheiro eu joguei água, né? que o banheiro tem que lavar tudo tanto que lava é pouco agora aqui na cozinha eu vou vou jogar água sabão, porque a cozinha tem que limpar todo dia, né? e vou colocar vocês aqui pra vocês acompanhar aqui deixa eu ver onde fica melhor ver se aqui fica acho que aqui vai ficar melhor canada deixa eu ver se ali na cadeira tudo aqui é arrumando tá bom, hein? tem que ser aqui mesmo ó, vamos sabão tá mais suja só com o meio isso é onde pisa muito e na hora de fazer comida espirra, né? manteiga perda a pilha casa se for escutar um cabo servíssimo depois do almoço olha que eu vou olhar a Mariana lá no caso da minha irmã aí eu quero levar aquele tapete que eu mostrei e quero terminar no próximo vídeo eu quero mostrar o bonito mais da conta não sei se eu sou apaixonada em marrom fica bonito ee Vamos lá. Gente, quem estiver vendo esse vídeo, se não for inscrito, se puder me ajudar a se inscrever, eu agradeço. Vou colocar os 6 ali no outro lugar. Vou colocar o papel de guioca. Vazio, quase não tenho pra lavar, só tem um pouquinho. Tá engraçado, isso tá terminando. Daqui a pouco tem que ir lá, levar o remédio da mãe. Ela toma o remédio pras 10 horas também. Gente, vai desculpando aí, eu não sei gravar vídeo, esses trem não. Tô começando agora. Não tem nada, só tem o celular e a boa vontade. Agora eu vou... Aí, ó. Ficou tudo limpinho. Agora eu vou rapar aqui na área. A área eu já limpei também. E vou... Colocar o tapete. Ficou, tá? Ó, já faz... o papo também está a água e ficar o que lava a roupa mostra 6 aqui o tanquinho, colocar pra bater mais uma vez, né, as roupas aqui, a máquina tá centrifugando já, porque todo dia a gente tem que lavar as roupas de cama da minha mãe, tem umas roupas aqui no arão pra pegar, que eu lavei ontem, e é isso, fica com Deus, Deus abençoa todo mundo, e quem não for inscrito, inscreve no meu canal, me ajuda aí, hoje o Joado não tá aqui, tá passeando, então, com Deus.